É aqui o Ferraz Tito. O atual presidente disse na sua tomada de posse que governaria Angola ao modelo do Deng Xiaoping. Não será que o atual presidente quer tornar Angola num país comunista, propriamente dito? Bom, deu para perceber o que o presidente João Lourenço quis dizer quando ele cita ou coloca o Deng Xiaoping como sua referência. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que o presidente não leu devidamente sobre Deng Xiaoping, porque Deng Xiaoping, em termos das liberdades cívicas e fundamentais, foi também um ditador. Ele revolucionou a China em termos econômicos, relançou a China, mas passando por cima do cadáver de alguns ou de muitos. Penso que não é isso que o presidente João Lourenço queria ou quer. Por isso é que eu dizia que ele não leu bem essa história completa de Deng Xiaoping, soube apenas por alto que ele revolucionou a economia e trouxe ele como sua referência. Se conhecesse bem, não usaria este exemplo. Agora, o que nós entendemos é que ele quis dizer que iria revolucionar Angola em termos econômicos, econômicos e financeiros. iria relançar a economia do país, iria desenvolver Angola, iria fazer de uma potência o país que temos. Mas, infelizmente, não conseguiu, deu alguns passos, produziu algumas reformas, terminou com alguns vícios que existiam no país. Isso quer dizer que nós ainda estamos a aguardar por alguém que vai, desculpa, reformar o país e desenvolver o país. João Lourenço está no fim, cumpriu, fez a sua parte, fez a sua parte, lançou as bases. Agora vamos ter no futuro um outro presidente que, de facto, vai promover desenvolvimento em Angola, tanto desenvolvimento econômico, como também desenvolvimento humano. Porque nós não queremos aqui uma fórmula de De Jong-Ping, que é de trazer desenvolvimento econômico por cima do corpo ou do sangue do povo angolano. Não é isso que queremos. Queremos, sim, senhora, desenvolvimento, tanto humano como desenvolvimento econômico. Os dois tipos de desenvolvimento têm de casar e andar juntos. E não pela metade, como o presidente nos propõe no seu discurso, que é apenas pelo desenvolvimento econômico, enquanto as liberdades e direitos das pessoas, ele coloca aquilo de lado e, de facto, fez durante o seu mandato. Tem aqui uma outra pergunta.